A primeira coisa que você tem que entender é que os seus relatórios virão em unidades de concentração. E uma coisa que o pessoal erra demais. Isso daqui eu fico até meio sem jeito de falar, mas é impressionante. Quantas pessoas chegam para mim com dúvidas a respeito de massa e concentração? Massa é totalmente diferente de concentração. Massa, vamos dizer assim, é o peso que aquela substância tem, ou a quantidade de matéria em medida ali, dada pela gravidade, etc. É diferente da concentração. Unidades de massa ou de peso, metrologicamente não é a melhor forma de se falar peso, mas massa, são miligramas, gramas, etc. Concentração é miligrama por metro cúbico, miligrama por litro, micrograma por litro, etc. São coisas diferentes. A concentração, no caso da higiene ocupacional, vai sempre levar uma relação de massa sobre volume. Então você precisa saber a coisa de massa, você precisa saber o que é uma massa. Mas é diferente de massa, miligrama, micrograma, etc. De concentração, miligrama por metro cúbico, micrograma por litro, miligrama por metro cúbico e por aí vai. Então, quando você receber um relatório do laboratório, a primeira coisa que você tem que olhar, você não ter dúvida e não cometa erros e equívocos, é qual que é a unidade de medida que está sendo reportado aquele laboratório, aquele resultado. Ou seja, qual a unidade de medida que está sendo reportado aquele resultado. Você tem que olhar, tem laboratório que manda o resultado em massa. E se tiver em massa, você não pode pegar esse negócio e comparar com o limite de disposição ocupacional. Simplesmente assim, não pode. Você não pode fazer isso. Porque são coisas diferentes, abacaxi e melancia. Você não pode falar que abacaxi e melancia são coisas iguais ou semelhantes. Massa é massa. Massa. Concentração é concentração. Então, você tem que olhar a unidade. Se o seu relatório estiver em massa, você tem que converter o resultado em concentração. Como você vai pegar aquela massa e dividir pelo volume de ar mostrado? É assim que se faz. É simples. É uma divisão. Então, conta que todo mundo aprendeu até hoje. Todo mundo sabe fazer isso. Não sabe? Então, essa é a primeira questão que você tem que levar para realmente conseguir ter uma interpretação de relatórios satisfatória. Beleza? E aí, nós vamos avançando na nossa interpretação de resultados. O que mais você tem que saber? Então, vamos abrir um relatório aqui e destrinchar isso passo a passo. O que vocês acham? Vamos abrir um relatório aqui para eu explicar para vocês um pouco mais sobre esse assunto. Então, nós temos aqui, então, ó. Tenho aqui um relatório para você ver. Veja só. Então, aqui tem um exemplo da Analytics, que é o laboratório, o meu laboratório, que eu trabalho aqui, né? Então, o que você pega? Então, o que são dados importantes que você tem que ler e entender desse relatório? É, primeiro, ó. Você tem a identificação do cliente, você tem o número do projeto, a data de recebimento da amostra. Isso é fundamental. A identificação da amostra no laboratório, a identificação da amostra que você enviou. Qual que é o amostrador que está sendo utilizado, quando que foi feita a amostragem e o tempo de amostragem pode ser enviado também. Então, aí, o que você tem que fazer? No relatório, ele vem listando quais são os agentes que foram analisados. Então, nesse caso aqui, ó, acetona, acetate-etila, tolueno. Depois, você tem a descrição dos métodos. Quais são os métodos de análise para cada uma dessas situações? Quais são os métodos? Eu tenho o NIOSH-300, NIOSH-1457, NIOSH-1501. A data em que a análise foi realizada, isso é fundamental para saber se será que essa amostra ainda estava dentro de um período aceitável de análise, então a gente tem que ter esse dado. O volume de amostragem, no caso aqui, nós temos aqui de 5 litros. E aí, tem o limite de quantificação. E o que de achos é um limite de quantificação? Então, nós vamos lá, é... O que nós vamos falar de limite de quantificação? Limite de quantificação é a menor quantidade que o laboratório consegue medir com confiabilidade estatística. Hum, meu Deus do céu, o que que é isso? Leandro do céu, lá vem, eu sei que esses assuntos aí que... Nossa Senhora, pelo amor de Deus, que de acho é isso? Então, o que que é o limite de quantificação, então? Limite de quantificação, você vai ver assim, o laboratório, tudo nessa vida tem uma menor capacidade de medição. Quanto que é o menor valor que eu consigo medir? Quanto que é o menor valor que eu consigo medir? Qual que é o diâmetro do meu fio de cabelo? Você não pode falar que é zero, mas se você tentar medir o diâmetro do fio de cabelo como uma régua, você vai ver ali que você não consegue dar um resultado com confiabilidade estatística. Por quê? Poxa, a menor divisão de uma régua é meio milímetro. Um fio de cabelo é menor do que meio milímetro. Mas quanto? Concorda comigo? Amigo, mas você não tem capacidade de concluir o diâmetro de um fio de cabelo medindo como uma régua. Então, a gente poderia falar que o limite de quantificação de uma régua é meio milímetro, ou seja, a menor divisão. Ou, em alguns casos, a metade da menor divisão, 0,25 milímetro. Porque se parar ali no meio, eu consigo ter uma determinada precisão de leitura e tal, certo? Então, para fazer a análise química, também a gente tem que ter isso. Então, todo laboratório tem a menor quantidade que ele consegue medir de um agente para reportar. Não quer dizer que tem zero, quer dizer que está abaixo da menor quantidade que a pessoa consegue medir. Então, aí o limite de quantificação é 20 microgramas, por exemplo. Então, quer dizer o quê? Que a menor capacidade que o meu laboratório consegue medir de acetona é uma massa de 20 microgramas. Quando eu tiver uma concentração abaixo de 20 microgramas, quer dizer que não consegue medir. Mas eu não posso falar que é zero. Eu consigo falar que está abaixo da minha melhor capacidade de medição. Então, essa é uma das questões que nós precisamos ter em mente para falar sobre limite de quantificação. Porque algumas vezes você vai ver lá não detectado, você vai ver não abaixo do limite de quantificação, menor que. Porque isso quer dizer isso, que os valores estão abaixo do limite. E aí, quando você faz a medição, alguns laboratórios, igual o nosso, reportam a quantidade que está ali na seção da frente, posterior à massa, ou seja, aqui a acetona tem 891 microgramas e na seção posterior 82,7 microgramas, totalizando 974 microgramas. Isso aqui é em massa, ou seja, eu quantifiquei, eu medi, eu tinha 974 microgramas. 974 microgramas, que me dá uma concentração de 195 miligramas por metro cúbico. E isso, convertendo para ppm, seria um resultado de 82 ppm. Então, é isso daqui, 82 ppm, que eu vou comparar com o limite de exposição ocupacional para acetona no meu limite. Então, é esse valor que eu vou lá fazer essa comparação. Você está começando a me compreender? Vocês estão começando a entender aonde eu quero chegar? Então, é esse detalhe muito importante que vocês têm que ter em mente. Ok? E aí, a gente pega aqui a mesma coisa, o acetado de etila, o limite de quantificação são 20 microgramas, a parte da frente tem 52,6 microgramas, e a seção posterior aqui não foi detectado nada. Aí, o total é o sol que está na parte da frente, que são 52,6, e uma concentração de 10,5 miligramas por metro cúbico, dando um total de 2,92 ppm. A mesma coisa aqui em relação ao poluendo. Você pega, você vai olhar tudo aqui, e como que é calculada essa concentração? Com base neste volume de amostragem. Você vai pegar essa massa em microgramas, e dividir pelo volume em litros, você vai encontrar resultado em concentração, em miligramas por metro cúbico, porque microgramas por litro é a mesma unidade de miligramas por metro cúbico. Ok? E, Leandro, e quando o resultado está abaixo do limite de quantificação, o que você tem que prestar atenção? Que é o seguinte, você tem que prestar atenção que o quê? Que quando está abaixo do limite de quantificação, olha, você tem que pegar aqui, no nosso caso, menor que 20 microgramas. Por que 20 microgramas? Porque o meu limite de quantificação são os 20 microgramas. Está vendo? São 20 microgramas. Então, quer dizer o quê? Que não tem acetá-de-etila? Não. Quer dizer o quê? Que está abaixo de 20 microgramas. Abaixo disso, eu não consigo te dar um resultado com confiabilidade estatística. E aí, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Presta atenção nisso daqui, que eu quero trocar uma ideia com vocês aqui. O que você faz, por exemplo, em situações que tem isso? Imagina, você tem que lançar o dado no sistema do E-social. Não sei o quê. E blá, 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 blá. Como é que você faz? Menor que, lá. Não aceita o caractere menor que. Muitas pessoas me perguntam isso, né? E aí? Eu não sou especialista em E-social, etc. Você precisa de saber tratar dados que estão abaixo do limite de quantificação. Por quê? Nesse caso aqui, vou até voltar, olha. Está aqui, olha. O resultado que você tem é menor que 1,1 ppm. Menor que. É 1,1 ppm? Não, é menor que. Está abaixo disso, levando em conta que está abaixo de 20 microgramas e foram coletados 5 litros. Então, você tem que tratar os dados. Algumas questões aqui, eu já vi gente falando aqui do E-social. Então, vamos lá. Já vi pessoas falando que se está abaixo do nível de ação, não precisa informar. Informar e já vi pessoas que se informam a metade do menor valor, que é assim que a Fundacentra reporta. Então, busquem informações com pessoas que entendem de E-social, entendem de agentes químicos. Porque isso aí vai ser importante para vocês terem que tirarem as conclusões corretas. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.